Eu não consegui esquecer de você Há sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha ilha, meu amor Minha ilha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha ilha, meu amor Minha ilha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama não volta Se você quiser me dar um castigo Já chega o amor Pode voltar Versão exclusiva Sopra Eu não consegui esquecer de você Há sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha ilha, meu amor Minha ilha, meu amor Minha ilha, meu amor Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu espero, amor Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou dançado Versão exclusiva Sopra Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Pois estou dançado Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Rejunto-se e amar Nosso Senhor Para sempre te levou E ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho E ao menos me despediu No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Versão exclusiva Supra Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pau Em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tão duro Faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que essa vida de peão Se Deus quiser Eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me odiou Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela se ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer E agora? Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Eu carrinho Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Versão exclusiva Supra Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela se ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Quando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo Depois ia sem dor de odora Versão exclusiva Supra O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata Vou cantar outra vez pra você Não é fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata Agora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor De poesia sem dor de outrora Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Nesse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado 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 Com as flores Rosas vermelhas Quero ver minha estrela Eu sonho Esse momento, meu amor Você perguntou É apenas o meu jeito De andar De andar Versão exclusiva Nós Quem será Nós, quem será Toda nós Você vai ter que entender O preconceito Que você me pergunta Talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madagada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Versão exclusiva Supra Madagada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Eu me machucar Eu me machucar Agora só vocês Madagada é solidão Eu sou louco com você Eu sou louco com você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Vai! Se Deus me enlouca Se Deus me enlouca Meu mundo E sonhar Sonhar Amar 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 Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Versão exclusiva Supra Seu beijo Seu beijo Seu beijo Me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo Junto ao meu Me leva As nuvens De prazer Amo você Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso Eu vou voar Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena Você Ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você Tinha que se repetir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Nunca mais me esqueça Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Então senti Então senti Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria 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 Um gesto seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Hoje eu vou sair de barco Vou remando Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco A ilha Sob as pedras Quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea Onde andará? Não esqueço Não esqueço Os bons momentos De lazer Com meu amor Mas não me sai Do pensamento Porque ela nunca Mais voltou Explode, explode Coração Em nome, em nome Do amor Vento forte Traz paixão E esta saudade Já me matou Explode, explode Coração Em nome, em nome Do amor O vento forte Traz paixão E esta saudade Me matou Não esqueço Os bons momentos De lazer Com meu amor Mas não me sai Do pensamento Porque ela nunca Mais voltou Explode, explode Coração Em nome, em nome Do amor O vento forte Traz paixão E esta saudade Já me matou Explode, explode Coração Em nome, em nome Do amor O vento forte Traz paixão E esta saudade Me matou Me matou Coração E esta saudade E esta saudade Traz paixão E esta saudade Nessa saudade E esta saudade Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber que te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor Quer muito mais Sem procurar palavras pra dizer Rasgue o verbo de uma vez Faça mal e vá embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarte como irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarte como irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Te amo e não te amo e não te amo Deixa agora Louca história de amor Louca história de amor Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto do coração Quanto maior a distância maior a emoção Desejos e juras secretas Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio É delírio É loucura Não tem certo Ou errado Inocente Ocupado Esse amor Não tem cura A paixão proibida Quando acende Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca história de amor Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo Mesmo correndo o perigo gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto No coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio É loucura Não tem certo Ou errado Inocente Ocupado Esse amor Não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama A paixão proibida A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca história de amor Louca história de amor Somos nós Amém 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 Amém